E aí galera, no ritmo com você, hoje esse é a mais saada, super desfile aqui, Thiago Beike, DJ Português, vem comigo, avontado E aí galera, não perca a sua prioridade aqui no canal, no ritmo com você Esse é o último M&M Multimarcas, rua da alfândega 193, o chapéu é da lição, rua da alfândega 289 e os brincos Corel, rua Senhor dos Passos 102